Algo se convi. Pode passar. Bom, passando para uma outra auditoria feita no Plano de Desenvolvimento da Educação, essa auditoria já teve um foco nas transferências voluntárias a estados e municípios. Essas transferências também são, se não todas, a maior parte, operacionalizadas pela FNDE. Há alguns achados que foram verificados. Crescimento distoante do Índice de Desenvolvimento da Educação, IDEB, entre os anos de 2005 e 2007. Houve, se verificou indícios de manipulação de informações, uma vez que o IDEB é estabelecido a partir de dados, tanto das avaliações nacionais quanto de taxas de aprovação. E verificou-se que alguns municípios, embora tivessem resultados ínfimos na evolução da sua avaliação nos exames nacionais, apresentavam taxas bastante significativas de aumento de aprovação dos alunos, o que demonstrava um descompasso entre esses dois dados. Inexistência de critérios para distribuição de recursos financeiros entre os diversos entes atendidos, com transferências voluntárias, embora o programa tenha critérios de elegibilidade com base na nota do IDEB, no índice do IDEB, o que se nota na execução é que não se adotam critérios claros para a priorização e a destinação dos recursos dentro desse universo de municípios abrangidos pelo programa. Falta de convergência entre a execução orçamentária e a execução financeira, de maior parte das metas. Esse é um reflexo da questão também do contingenciamento orçamentário financeiro, quer dizer, repasse de recursos financeiros no final do ano, grande volume de empenhos executados ao final do ano e, consequentemente, grande volume de restos a pagar, o que origina essa grande divergência entre a execução orçamentária e a execução financeira. Em relação à auditoria feita no relacionamento entre as instituições federais de ensino superior e suas fundações de apoio, vamos apresentar também alguns achados, brevemente, os principais. Contratação direta de fundações contrariando as hipóteses de dispensa de licitação prevista na Lei nº 8.958, principalmente no quesito, na definição, no conceito do que seja desenvolvimento institucional. Mecanismos frágeis ou inexistentes de transparência e de prestação de contas de contratos de convênios firmados pelas IFES, com as fundações de apoio. E, na observância da Lei nº 8.666, nas contratações efetivadas pelas fundações de apoio. Grande parte, é importante destacar que grande parte das determinações e recomendações do TCU foram incorporadas por meio do decreto do final do ano passado, que foi o decreto 7.423, que já apresentou um avanço bastante expressivo em relação a esses problemas detectados na época. Pode passar? Obrigada. Obrigada.